Se você crê, cante a Ele em alta voz nesta noite, dependemos totalmente de Ti, Senhor Jesus. Nossa força vem do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. Nossa força vem do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. Cante a Ele. Ó Deus, Tu reina sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, ó força não se amala. Tu és Senhor, Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, em Ti seremos o amor. Nossa força vem do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. Nossa força vem do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. Nossa força vem do Senhor, esperamos do Senhor. Esperamos do Senhor Nossa força vem do Senhor Esperamos do Senhor Ó Deus, tudo reina sempre Tu és nossa esperança Tu és eternamente Deus Eternamente Deus Uma força não se afala Tu és o nosso protetor O Deus nos fundador Em Ti seremos como alas Amém Amém Se você crer verdadeiramente Erra sua voz e cante Tu és eternamente Deus Eternamente Deus Tua força não se afala nunca Tu és o nosso protetor O Deus nos fundador Em Ti seremos como alas Tu és Senhor Tu és o nosso protetor O Deus consolador O Deus consolador Em Ti seremos como alas Amém Aplauda o nosso Deus Aleluia Aleluia Amém 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 Amém